O Romildo Invera, boa noite professor, faço 47 anos de idade em setembro, em agosto, 26 anos na área de segurança, eu tenho mais 4 anos na normal, ainda consigo aposentar no meio especial, você vai estar na regra de transição, você tem a regra de transição de 86 pontos que aparentemente é dito como especial, mas está só no nome, por quê? Porque a forma de cálculo é igual, você me acompanhou aqui, a forma de cálculo é igual para todas as aposentadorias, então quando você coloca a idade mínima na aposentadoria, você mais ou menos, você mata a aposentadoria porque você já está com 26 anos na área de segurança, por exemplo, então você já está passando, então qual que seria aqui fazendo a projeção? Você está com 47 anos, que é novo pra caramba, você tem aqui 26 anos e mais 4 anos, então você fechou 77 pontos, 77 pontos menos 86 aqui, então faltaria 4 anos e meio para você chegar em 86 pontos, ok? Então, veja que você vai estar dependendo do 245, aqui embaixo a gente tem sempre o link da petição em prol da aprovação do projeto de lei cumprimentar 245 pela questão da, o quê? Sem, 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 considerando a pericosidade como fator de agente nocivo e sem o porte de arma para o vigilante, então são duas coisas nessa petição que a gente pede. Em prol dos trabalhadores que estão expostos à pericosidade e o reconhecimento da especial do vigilante sem o porte de arma, são as duas coisas que estão unificando esses trabalhadores. Então você, Renan Romilson, você é um que eu convido você, se você não fez ainda, compartilhar, assinar e compartilhar a petição para a gente ficar enviando lá para os senadores, você é um que depende disso, para fechar isso que eu acabei de falar aqui para você, tá? Então essa é a regra mais próxima de você, tá? Você poderia também converter esse tempo aqui, ó, você vai entrar na regra do pedágio. Se nós pegarmos ali 24 vezes 1.4, você vai para 33, mas você tem mais 4 anos no comum, cara, eu tô vendo aqui que você, Romilson, fecharia os 35 anos comum antes da reforma, que é outra opção muito boa para você também. Aliás, seria a melhor opção para você pegar a aposentadoria, convertendo, pegando a aposentadoria de 35 anos da reforma. Por que que é melhor? Porque você vai pegar o salário de benefício igual ao valor da sua remuneração. Aí tem a questão do fator previdenciário, que você é novo pra caramba. 47 anos vai dar um fator violento. Só que o que acontece, você tem um tempo para frente para você projetar a recuperação. Você tem 47 anos. Se nós botar 10 anos, vai ter 57. Em 10 anos você recupera. Você recupera, porque você já vai fazer uma conversão, já vai sair com uma reserva previdenciária, porque vai demorar, e aí você organiza-se dentro de um planejamento, sendo focado e disciplinado, você consegue fazer, organizar a sua previdência, organizar a sua renda mensal inicial, que você fique muito próximo ou igual à sua remuneração. Porque você tem tempo, você é um cara novo, 47, dá para fazer a projeção, 57, 60 anos. Então são 13 anos para frente. Então 13 anos é um tempo razoável para você fazer, acumular uma reserva previdenciária, com o próprio valor que vem do INSS. E isso vai fazendo com que você saia perdendo, mas você vai ao longo do tempo subindo novamente. recuperando a perda do fator previdenciário. Pode ser uma possibilidade. Tudo isso depende do planejamento. Fica aguardando seu contato para que a gente possa te ajudar. Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante. Você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo. e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil, ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.